Tá errado esses caras ali. Tá errado não, é o lugar que eles tem pra parar. Ah, mas não vou parar pra dar lá. Aonde? Olha o tanto de carretos bem. Ali, que cara ali, fuma um boziado, olha lá. Olha lá o Rastafari. Olha as gomas dele, que linda, piada. Olha aí. Olha ali. Essa aqui tá pesada mesmo. Tem mais um eixo ali na casa. Aí galera, aí vocês verem que doideira aí. Isso aqui ó, a quarta região mineira. Cida doide. Aí ó, tamo nós aí ó. Aí ó. Só pros amantes da rodagem. Cida doide. Aí ó. Tudo a plena. Aí ó, o tanto de carretos, camarada. Tamo nós aí ó. A motora aí ó. A motora chegou picando aí ó. Olha aí galera. Essa galera do grão também ó. Puxa grão. Vai vendo aí gente. Esse aí ó. Olha o que nós temos no momento. Cida doide. Só com meu celular ele dá essa bugada aí. Que eu não entendo isso. Vai gravando e continua. É mais.